Boa tarde, eu sou o Robson D'Artson Auto e vou demonstrar para vocês uma Evoque 2014. O que a gente fez nesse veículo? Nós colocamos película de segurança Lumar PS8, película de proteção solar no vidro do para-brisa, de controle solar, fizemos revestimento no teto Black Piano, teto e colunas desse veículo, fizemos a parte de sonorização. Na parte de sonorização, o que fizemos nesse carro? Desbloqueio de imagem, TV HD, leitor de DVD e câmera de ré. Vamos conferir como ficou esse carro? Vamos lá? Olha só, pessoal. Esse é o Robson Black aqui, ok? Vamos começar pela parte da película, você vai poder observar a película da marca da Lumar, é uma película de transparência bem clarinha, internamente você não percebe, não percebe que tem uma película, é excelente a visibilidade interna, já a sensação térmica que ela traz do conforto é excelente. Nas laterais, nós temos também a película de segurança, que é a PS8, com controle solar, já num tom um pouquinho mais forte, mas dentro da lei, ok? Então essa película é mais escura que a película do para-brisa, lembrando, a película do para-brisa é uma película bem clarinha, de dentro do carro você não percebe que tem uma película aplicada, sensação térmica muito aconchegante, filtro solar, bloqueio, UVA e UVB 99%, sensação térmica infra-red, excelente bloqueio, tá bem? Já nas laterais, um pouco mais de privacidade, então você tem uma película dentro da lei, talvez a câmera demonstre que seja um pouco escuro, mas não é, na câmera muitas vezes não dá a real transparência, ok? Mas é uma película intermediária, só que com o sistema de segurança, com a resistência, resistência, evitando qualquer ataque surpresa aí, de algum vândalo, etc. Revestimento do teto Black Piano, teto e colunas, com adesivo preto Black Piano, fica muito legal, tá, esse veículo branco. E agora eu vou demonstrar pra vocês a parte do som, do desbloqueio, TV, câmera e leitor de DVD. Vamos conferir? Olha só, pessoal, então, aqui, a parte do sistema do som, tá, da Evoque Pure, ok? Tá, vamos lá. Então, como funciona? É muito simples o sistema, você vai ativar o auxiliar, tá, e vai segurar a tecla Home, apertada, tá, 2 segundos, você já tem a imagem da TV. Aqui você tá vendo TV HD, canal SBT, tá, como eu troco de canal? Você pode tocar na tela, tá, troca de canal, ok? A tela é touch, ok? Ou, aqui ó, por esse comando aqui, de canal, olha, avanço, onde você avança a faixa de CD, tá, etc, tá? Um toque, você vai mudando aí de canal, tá? Aqui você tá vendo canal cultura, tá? No leitor de DVD, você também vai ter os mesmos comandos, ó. Eu vou trocar mais uma vez aqui no Home, eu tenho agora a imagem do DVD, tá? Olha só, você vai trocar as faixas do DVD também, aqui, por as teclas originais e também pela tela. Como ficou o leitor? Olha que bacana, dentro do porta-luvas, aqui, você vê o seu porta-luvas todinho livre, nada ocupando espaço, mas quando você aperta aqui, onde tem o porta manual, né, Muitas vezes você não acaba deixando o manual aqui, né, guardando em casa, a gente dá aquela lida e guarda em casa, né? Aqui você vai ter o leitor de DVD, meio dinho, bem simples, tá? Bem pequeno, bem discreto, tá? Fechou? Você tem o seu porta-luvas todo livre, tá? E o comando sempre aqui na tela, tá? Aqui você tá assistindo um filme, né, num DVD, tá? Quero assistir a TV, dou mais um toque no Home, tenho a TV, tá? Os comandos também podem ser feitos aqui, ó, troca de canal aqui pela tecla do volante, tá? Também troca, então eu vou trocar os canais pelo volante, pelo touch da tela, ou pelos comandos aqui originais, onde eu troco as faixas de música, do CD e etc, tá? Então aqui, TV HD, opa, câmera de ré, como funciona? Muito simples, trouxe aqui, ó, engatou a marcha ré, eu já tenho a imagem da câmera, tá? Com as linhas, tá? Pra poder te dar uma ideia aí da distância, tá? Desengatou da câmera, desengatou da marcha ré, né, perdão, Já traz a imagem pra você, ó, dá um toque no Home, já segurou dois segundos, traz a imagem novamente da TV, ok? Então, uma Evoque Pure, tá? 2014, nós demonstramos pra vocês, aplicação da película PS8, de segurança e controle solar, tá? Película no para-brisa interna, de redução de calor, tá? Lumar, com excelente visibilidade interna, ok? A parte do som, o desbloqueio, TV HD, leitor de DVD e câmera de ré, tá bem, pessoal? Então, ArteSomAuto demonstrando pra vocês um vídeo aí de mais um Evoque, tá? Obrigado aí por curtir a nossa página, tá? Do Facebook, por nos seguir aí no YouTube, muito obrigado a vocês, tá bem? Um abraço a todos! E se tem uma singularidade... Boa tarde!